Pessoal, tudo bom? Estou trazendo um vídeo novo para vocês aqui desse estúdio de 38 metros quadrados lançamento da Cirela junto com a NIS, ali na rua Carlos Petit, 215. Pertinho da caixa d'água aqui da Vila Mariana, na rua Vergueiro. Então eu estou entrando aqui, vou dar uma geral, porque ele é um estúdio de 38 metros quadrados, sem vaga, mas está muito próximo ao metrô 500 metros do metrô Ana Rosa. Olha só, aqui nós temos o decorado e nós temos a área que a gente chama de gourmet, a área de fogão e tal. Olha que legal, a Cris Silveira que fez isso aqui, olha como ficou esse decorado bacana, embutindo a geladeira, embaixo freezer, olha como ficou aconchegante, ficou prático, ficou versátil, esse decorado mostrando para vocês que é um produto muito bacana, aqui lançado na Vila Mariana pela Cirela e o Grupo NIS. Olha só, cozinha, fogão elétrico, forno elétrico, um espaço para uma refeição, espaço para armário, e ainda você tem aqui, olha, ali você tem a sala e a cama, que pode ter uma divisória no meio, você pode colocar uma estante vazada, ou enfim, aqui você coloca a televisão e fica bem legal. As portas desse projeto são entregues com senha, chave com senha e outro detalhe, nesse de 38 metros, você tem a sacada, ela vem fechada aqui, esse lado todo vem fechado com cachilho, é só tirar e nivelar se você quiser. Olha só, que espaço muito bacana, que ficou aqui, nesse decorado de 38 metros do Cirela For You, Vila Mariana. Empreendimento junto com a NIS, 85% já vendido em um mês, lançamento muito bacana, nesse produto diferenciado. Olha que legal aqui o detalhe, tem a adega aqui, você põe uma adega e reúne os amigos no seu estúdio, pode conversar, está reunido que nada vai te aborrecer nesse projeto. Olha só, espaço para o guarda-roupa, e aqui a gente ainda tem esse banheiro, muito bacana, com ventilação natural. Banheiro dessa unidade de 38 metros quadrados, aqui do estúdio Cirela For You, na Vila Mariana. Está vendo? Quer conhecer melhor, quer investir, está precisando investir seu dinheiro? Vem investir em imóveis que você não vai ter dor de cabeça. O produto é bom, é da Cirela, é lazer quase que completo, você não tem quadra também, mas tem piscina, churrasqueira, academia, e um monte de coisa diferente para um projeto que tem estúdios. Meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário da Cirela. Gostou desse vídeo? Gostou desse produto? Dá um joinha aí, curte, se inscreve no canal e saiba dos lançamentos da Cirela para o ano, ou mesmo os produtos que estão em estoque, estão prontos para morar, que eu vou colocando vídeos e você recebe essa comunicação. Meus contatos estão na descrição, é só entrar lá, tem o meu WhatsApp, tem o meu telefone celular direto. Eu sou o consultor da Cirela, sou 100% Cirela. As negociações são com a diretoria, diretamente com a diretoria, não tem intermediário. E a gente segue firme nisso, tá bom? Espero que tenha gostado desse projeto, desse incrível estúdio, uma decoração muito bacana, feito aqui pela Cris Silveira. Para você que está buscando investir em uma região muito boa, que é a 500 metros do metrô, na Vila Mariana, um ponto alto, diferenciado do produto, que mostra para você toda a versatilidade de um produto Cirela em parceria com a NIS. Meu nome é Lucas e eu aguardo você, ok? Um abraço! Tchau!